Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Nesse vídeo tem o sorteio dessa linda Mac 10 de 20 reais pra vocês. Em alguma parte do vídeo aí eu falo uma hashtag e vocês podem comentar essa hashtag quantas vezes quiser. Cada vez que você comentar uma chance a mais no sorteio, eu vou sortear um comentário aleatório assim que liberar o trade bandera, beleza? Todo vídeo tem sorteio de uma skinzinha diferente tirada aqui no csv.net. Bora por vídeo então. Você aí, você mesmo, tá querendo ganhar uma skin bem top e ainda sair naquele profit maroto? Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, o melhor site de upgrade e crash que existe atualmente. Nele, no primeiro depósito, você ganha nada mais nada menos que 100% de bônus no depósito utilizando o link aí na descrição. Isso mesmo, é 100%. Você ganha 100% de qualquer valor depositado. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 200. Se você depositar 300, você ganha 100. Cara, é 100% de bônus. Tá achando que é só isso? Não. E pra cada depósito depois disso, você ainda ganha 30% de bônus. Ah, e você me pergunta, como que eu faço pra ganhar os 100% de bônus? Utiliza aí o link aí na descrição, clica no link, loga com a sua Steam. Aí você, depois de logar no seu Steam, você vai clicar aqui em recarga de saldo. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a meus vídeos, guys. Tô hoje mais um dia no csv.net. Tô hoje mais um dia aqui montando inventários, guys. E hoje a gente vai tá montando um inventário aqui novamente, tirando uma skin pro nosso inventário aqui no csv.net. Vai ser um inventário que vai ser sorteado pra vocês. Vamos começar abrindo duas caixinhas do ping pong. E vamos pensando aqui que skin vai ser sorteada pra vocês. Mas antes disso, vamos ver aqui o que veio. Tá, mano, uma blueprint e uma decimator. Lembrando que a blueprint foi a primeira uso que a gente tirou aí pro nosso inventário. Antes disso, se você quiser usar o código amigo aí, depois você não pode me ganhar um brinde bem top. E guys, bora lá. Csgoistest, mano. Vamos ver aqui. E hoje a skin que a gente vai tirar vai ser a skin de Glock, cara. Vamos pesquisar Glock aqui. Vamos escolher qual skin. Lembrando que a gente vai pegar de skins até 10 dólares no máximo. Que a gente vai deixar um pouco mais carinho as skins de AK e as outras skins aí, beleza? Cara, não tá carregando as imagens. Vamos esperar carregar aqui as imagens. Vamos vendo mais duas caixas do Kong enquanto isso daqui. Essa caixinha do Kong tá... Mano, não tá tão legal, mas... Vamos ver se a gente profita nela aí. Ontem eu tive bastante azar nela. É, hoje eu também tô tendo azar nela. E não quer carregar, velho. Vou dar um Shift F5 aqui. Ou é Ctrl F5? Não lembro agora. É, não quer carregar, mano. Mano, vamos abrir a caixa de Glock, vai. Quem sabe na caixa de Glock a gente acha alguma Glock legal aqui. Caixa de Glock. Vamos abrir aqui várias caixas de Glock. E, cara, ó. Water Elemental, sem dúvida, é uma das concorrentes aí. Tem a Glock Vogue, que é a nova também. Western Rebel. Não, Legion não, Catacumbas não. Não, nenhuma legal. Glock Vogue, profitaço, mano. Pegamos uma Glock Vogue aqui de começo. O negócio é saber qual que é o estado que ela vai vir, cara. Mano, a Glock Vogue é legal. Essa Glock Franklin, eu nem sabia que existia, velho. Vou ser sincero pra vocês. Tá, prejuízo agora. A Glock Brezza é legal. A Nuclear Garden é muito legal. E a Glock Vogue, velho. Water Elemental. Mano, que Glock será que a gente pega, cara? Vamos abrir mais algumas caixas de Glock aqui. Ó, Steel Derruption, não. Por enquanto, nada muito legal. Mano, eu acho que eu vou ficar com a Glock Vogue pra vocês, velho. Lembrando que vai ser sorteado pra vocês em um vídeo todo esse inventário aí, beleza? Final do mês eu vou montar o inventário inteiro e depois vai ser sorteado pra vocês. Mais ou menos 100 dólares o inventário. E bora lá, mano. Bora tirar essa Glockzinha aí, cara. Mano. Abertura rápida. Hum, não veio, velho. Não veio. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se carregou o site aqui pra gente. Não carregou, não quer carregar o site. Vamos abrir a Glock Vogue. E a outra Glock que a gente tá também no inventário. É, vamos abrir a Water Elemental. Water Elemental. Vamos fazer o seguinte também. Vamos vir em aprimoramento aqui. E vamos colocar 10 dólares Glock. Vamos ver o que tem de Glock até 10 dólares aqui pra gente. Mano, tem a Blue Fissure. Lembrando que a gente pegou uma USP azul de inventário. Pode ser que essa Blue Fissure seja até interessante, mano. Uma Glock azul, velho. Vamos ver aqui. Não sei se eu realmente quero montar um inventário só de uma cor. Mas vamos ver se essa Glock compensa pra gente, velho. Vamos dar uma inspecionada nela aqui. Não, 10 dólares é a Factory News mesmo. Vamos dar uma inspecionada. Vamos ver se ela tá compensando pegar ela. Cara, é bonita, mano. É bonita. Vou falar pra vocês. Interessante. Azul e... Não sei se a cor de baixo é cinza, velho. Interessante. É uma Glock bem bonita, velho. Vamos voltar aqui. Vamos ver agora aqui. E vamos ver o que mais tem de 10 dólares aqui pra gente. Tem Neonor, só que Neonor é veterana de guerra. Cara, tem a Nuclear Garden. Nuclear Garden seria o que, velho. Vamos ver. Tem a Fissure aqui, a Nuclear Garden. A Nuclear, ela é... Minimal Air? Ou ela pode vir em Well-Warned, velho. Vamos ver a Nuclear, como que ela é dentro do jogo, velho. Cara, é linda também, velho. Uma Glock verdinha. Glock verde bem bonita, cara. Bem bonita. Tá, vamos ver aqui, velho. E a Vogue, velho. A Vogue eu nunca vi dentro do jogo. Vamos ver a Vogue qual que ela é aqui. Ela... 8 dólares, ela vai ser fio de teste de cara. Ela não vai ser muito bonita, não. Fio de teste de cara. É, mano. O que eu pensei? Ela tá meio regaçada, velho. Não compensa, não, velho. Meio regaçada assim, não compensa, não, velho. E se a gente pegar uma Glock um pouco mais cara, vai acabar... A gente vai acabar perdendo um pouco aí de... É, nos outros skins melhores. Manos, eu acho... Eu acho... Cara... Water elemental eu sei que é... Water elemental eu sei que é pouco usada, quase. Water elemental. Ou pode ser até nova de fábrica, velho. Vai vir uma nova de fábrica pra gente, velho. Vamos ver. Vamos dizer que isso vem uma pouco usada aqui. Se fosse uma pouco usada, ela seria a cor. Vamos ver aqui. Mano, linda também. É linda. Cara, eu acho que eu vou ficar de Water elemental. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar pra vocês aí. Comenta aí. Vamos pegar uma Water elemental. Essa Neonora é o que, será? Tem alguma outra skin, será que seria bonita? Mano, eu acho que essa é fissura, velho. Não sei, cara. Inventaram que ficaria muito azul. Acho que não compensaria. Vamos ver aqui. Isso é indeciso, hein, guys. Indeciso, indeciso, velho. Cara, vamos pegar aqui pra gente aqui. Essa Water elemental. Vamos ver se a gente consegue ganhar ela. Não perde, não perde, não perde, não perde. Beleza, veio ela. E, manos, vamos tentar tirar ela aqui. E já vamos tirar também uma skin pra sortear pra vocês. Vamos pegar uma Glock aqui de 3 dolinhos pra vocês, pra sortear. Vamos sortear pra vocês uma... Cara. Mano, eu vou sortear essa vai ao Legion, porque é linda essa Glock. Eu já tive ela, cara. Ai, perdemos, velho. Perdemos. Veio. Veio, beleza. Mano, vamos sacar essas duas Glocks aqui pra gente. Vamos sacar. Lembrando que esses vídeos montando o inventário é um pouco diferente, guys. A gente não vai abrir tanta caixa. A gente vai atrás de skins específicas pra montar esse inventário. E vai ter um Encle Meclay dentro do jogo mostrando elas pra vocês aí, beleza? E vamos ver aqui. Vamos esperar aqui. Ver ela chegar pra gente aqui, beleza? Pessoal, chegou aqui a Glock pra gente. Veio nova de fábrica. Veio 3 dolinhos mais caras, como eu previa que eu diria. Bora lá então, guys. Vamos aceitar ela aqui. Vamos ver quantos que ela veio na Steam pra gente. Glock nova de fábrica. E na Steam ela veio pra gente. 69 reais. 70 reais. Mano, eu tirei uma Glock de 8 dólar e veio 70 reais. Ela vale muito mais, guys. Vamos profite aí de 20 reais, cara. Ou mais, cara. Bem mais 20 reais. E vamos esperar chegar a de vocês aqui agora, beleza? Esperar chegar a de vocês e eu já volto. Mano, a Glock de vocês não veio. Ela deu um erro. Mas eu tenho uma outra skin aqui que ela libera até antes. Que é uma discoteca de 21 reais, cara. Que eu tinha tirado aqui esse dinheiro pra sortear pra vocês. Mas esse vídeo não saiu. Então, mano, vai lá. Coloca aí hashtag Glock aí nos comentários quantas vezes quiser. Hashtag Glock, beleza? Você coloca quantas vezes quiser pra participar do sorteio dessa linda discoteca aqui de 21 reais, cara. Quanto mais vezes você comentar, mais chances você tem, cara. É isso, então. Valeu. Falou. Fui.